Música Democracia e Constituição é o tema do saber direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fulhiaro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito, nessa semana em que a gente está vendo as relações entre democracia e Constituição. Nessa aula e na próxima, nós vamos tratar mais detidamente e com mais calma das questões que envolvem a liberdade de expressão. Ela é, como a gente falou lá na nossa primeira aula, um dos princípios vetores da democracia. Ou seja, ela é alguma coisa de bastante importância para que exista uma democracia. O que a gente vai tentar fazer aqui é descobrir, na ordem constitucional brasileira, qual é a dimensão, qual é o significado, como é que está sendo tratada a liberdade de expressão. É importante a gente ter em mente, até para não começar a confundir de novo, por uma questão das nossas próprias convicções pessoais, qual é o tamanho que a liberdade de expressão toma num regime democrático. Por que é tão importante haver liberdade de expressão num regime democrático? Um estudioso, enfim, um pesquisador, o Giovanni Sartori, ele é italiano, mas ele estudou em grande parte a América Latina, o Brasil, então, quando ele fala, em regra, sim, nos diz respeito também, ele define a democracia como o governo da opinião pública. O que significa isso? Ele diz que, no fim das contas, a democracia é uma escolha por aquelas pessoas que a opinião pública acha que são as melhores. Ou seja, o que se faz na democracia é ganhar a opinião pública, não no sentido de ter manifestação favorável, contrário, não isso, mas no sentido de conseguir que aquelas pessoas apoiem aquele governante, sob a forma de escolha em eleições. Por isso, e nessa ideia de opinião pública, que a liberdade de expressão é tão importante, porque para a pessoa decidir, então, se ela apoia ou não apoia, se ela vota ou não vota, ela precisa saber sobre o que ela está decidindo. É por isso também que, quando se estuda a questão da liberdade de expressão com a democracia, a gente não pode entrar no discurso do direito individual, é claro que ele existe, mas não é só isso, no direito individual de se expressar. A liberdade de expressão é importante numa democracia por isso? Porque se todo mundo é livre, a democracia é o regime da liberdade, todo mundo tem que ter direito de falar o que quer, o que pensa, fazer suas críticas, enfim, seus apoios e suas críticas, não é só por isso. É porque, como disse o Sartori, é um governo de opinião pública, então é preciso que a informação seja disseminada no tecido social, no corpo social, para que as pessoas consigam ter uma opinião e escolher esse ou aquele. A liberdade de expressão tem, então, uma característica pública, que não é só o direito individual daquele que quer exprimir aquele pensamento, que quer divulgar aquela informação. Ela é importante, ela é necessária para a livre disseminação de ideias, a livre formação do convencimento da população em geral. A gente até já falou dele aqui, o Robert Dahl, que é um dos autores, um dos grandes teóricos da democracia, ele, quando ele fala da democracia, ele fala, ah, precisa ter participação, né? Precisa ter as pessoas votando, se interessando, não dá para excluir a população no regime democrático. Mas precisa de um outro vetor igualmente importante, que é o direito de contestação pública. é o direito de debater aquelas decisões políticas, debater aquela gestão pública, aquela gestão política. Como se pode fazer isso se não puder expressar o próprio pensamento, as próprias opiniões, contar aos outros os dados que tenha recebido, enfim, informações e fazer juízo crítico sobre ela. É nesse aspecto, é nesse sentido que a liberdade de expressão se relaciona com a democracia. E é essa leitura que a gente vai precisar fazer para entender se a gente está realmente diante de um comprometimento da democracia ou de um lugar em que realmente possa haver algum tipo de frenagem. Vamos, então, para a Constituição brasileira. Onde que está prevista, na positivação constitucional, como é que a Constituição trata a figura da liberdade de expressão? Existem dois blocos de considerações com relação à liberdade de expressão. Existe um bloco que é o capítulo quinto, que é o capítulo da comunicação social, que vai trazer todos os detalhamentos com relação à atividade de comunicação social no Brasil. Ele não vai falar só se pode falar, se não pode falar, ele vai dizer como as empresas devem se comportar, quais valores elas precisam constitucionalmente privilegiar. É um esquema mais detalhado que a gente vai avaliar com calma na próxima aula. Mas a Constituição traz também uma proclamação de direitos com relação à liberdade de expressão. São direitos, são os princípios informadores do pensamento com relação à liberdade de expressão. Eles estão no artigo quinto da Constituição Federal. No artigo quinto, a gente vai notar que o inciso quarto determina e prevê que é livre a manifestação do pensamento inteiro. Não, sendo vedado o anonimato. O inciso quinto prevê que, apesar de, vamos lá então, o quarto, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. O inciso nono também prevê, do artigo quinto ainda, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. É também, mais ainda, no artigo quinto, no artigo quinto, ciso dez, prevê que são invioláveis, e aí é sempre a discussão da liberdade de expressão, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Um último inciso que a gente identifica no artigo quinto como componente desse bloco da liberdade de expressão é o inciso 14, que prevê que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Isso é muito importante na informação jornalítica. O sigilo da fonte é resguardado quando necessário ao exercício profissional. Essa é a cara da liberdade de expressão. Essa é a formação constitucional da liberdade de expressão no país. O que a gente tem de detalhamento infraconstitucional com relação à liberdade de expressão? A gente não tem quase nada, na verdade, do ponto de vista infraconstitucional. Existia, desde 67, a Lei 5.250, de 67, que ficou conhecida sempre como a Lei de Imprensa. E era a partir dela que as relações eram reguladas. Era a partir dela que se decidia como é que dava o direito de resposta, o que podia se falar, com quais critérios podia se falar. Enfim, ela era o detalhamento infraconstitucional da liberdade de expressão. Mas, notem, a Lei de Imprensa é de 1967, editada no meio da ditadura militar, editada no meio de um ambiente que não era democrático. Então, em 2009, por meio do julgamento da Ação de Cumprimento de Preceito Fundamental, a DPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Lei de Imprensa, a Lei de 67, não foi recepcionada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro de 88, porque ela trazia ali várias restrições, enfim, que faziam sentido porque foi editada num regime ditatorial, mas que não se coadunavam com um ambiente democrático e de liberdade que a Ordem Constitucional consagra, a Ordem Constitucional de 88 consagra. Então, a Lei de Imprensa não pode mais ser aplicada, não pode ser mais arguida, não pode ser mais invocada, porque ela sequer compõe o arcabouço jurídico que pode regular as relações desde 1988, porque ela é contrária à Constituição. O que a gente tem, então, do ponto de vista infracondicional para regular a liberdade de imprensa? A gente tem, basicamente, alguns artigos do Código Civil que, por via transversa, podem dizer respeito à liberdade de imprensa, muito mais porque eles protegem o seu contrário. Então, vamos lá, o artigo 12, 17, 20 e 21 do Código Civil, eles vão trazer a questão da proteção, da intimidade, da honra, da imagem, do nome da pessoa, colocando ali uma esfera de proteção que não pode ser violada. E, às vezes, e a gente vai ver que a imensa maioria das discussões de liberdade de expressão passam por aí, às vezes, a questão de expressar um pensamento, divulgar um dado, uma informação, uma opinião crítica, pode acabar por violar um desses componentes que estão consagrados condicionalmente e também estão detalhados no âmbito do Código Civil. Do ponto de vista de lei infracondicional, o que a gente tem para entender a liberdade de expressão ou fazer o cotejo da liberdade de expressão são esses artigos do Código Civil. De onde a gente vem, de onde vem, então, de onde a gente tira um guia interpretativo da liberdade de expressão no Brasil? A liberdade de expressão, como ela diz respeito à atividade de comunicação, ela é dinâmica, ela vai mudar ao longo do tempo, ao longo do caso concreto, ela tem a dificuldade de se interpretar a linguagem. Qualquer discurso que é veiculado pode ser entendido desse ou daquele jeito. Pode ser entendido como ofensivo para um e não ofensivo para o outro. Então, o que a gente faz? A gente pega esses princípios constitucionais e aplicamos diretamente. E aí, o que a gente faz? Vendo o que dá? Não. Além do Código Civil, a gente consegue achar um guia interpretativo da liberdade de expressão na DPF 130, que ao não recepcionar a lei de imprensa e ao dizer por que não a recepcionava, disse o que é a liberdade de expressão no âmbito de uma democracia e no âmbito da democracia brasileira. É importante, então, a gente notar que a liberdade de expressão, ela vai ficar nessa interface entre o que tem na Constituição, um pouquinho do que tem no Código Civil e, basicamente, as regras interpretativas que vêm da DPF 130. Sobre essa questão da liberdade de expressão, a gente tem uma pergunta. Apenas jornais, revistas e televisão gozam da proteção da liberdade de expressão? Olha, a gente sabe, até porque a nossa construção histórica nos mostrou que é assim, que jornais, revistas, televisão, rádio, enfim, de alguma maneira, a gente vai dizer que as corporações que veiculam informações, opiniões críticas, a gente sabe que elas exercem a liberdade de imprensa e a gente sabe que elas são extremamente relevantes do ponto de vista dessa liberdade de expressão que a gente quer, do ponto de vista dessa liberdade de expressão que diga respeito a um ambiente democrático. Certamente, esses veículos, essas empresas jornalísticas, em geral, essas empresas que divulgam informação, certamente, elas estão protegidas por essa garantia da liberdade de expressão. Mas não é só, não são só elas. A opinião de uma pessoa individualmente considerada pode ser tão relevante quanto de um veículo de imprensa, por exemplo, em algumas comunidades, a organização ali da própria comunidade com um líder que consiga veicular os interesses daquela pessoa por meio do seu discurso, por meio das suas críticas, pode ser tão importante para a formação da democracia e para a representação daqueles interesses quanto um jornal de grande circulação. Hoje em dia, no âmbito da internet, qualquer pessoa pode ter um blog, ela pode postar uma opinião numa rede social, num perfil seu numa rede social, ela pode disseminar essa informação por meio de aplicativos, de celular, enfim. Aqui, a gente está preocupado com a disseminação da informação. Não interessa mais por que meio. Talvez, no passado, o único jeito da gente ver essa relação forte entre liberdade de expressão e democracia era apenas pelos grandes veículos de comunicação. Hoje, essa situação não existe mais. Hoje, a disseminação da informação é muito mais facilitada. E essa é a preocupação da democracia. Então, não são só as grandes corporações de comunicação, mas toda e qualquer pessoa que queira expressar seu pensamento, claro, com todas as regras, restrições e respeitos que precisam ser adotadas, que a gente vai ver logo mais, todas elas estão protegidas pela liberdade de expressão do pensamento desse ponto de vista constitucional e de democracia. Estabelecida essa premissa, vamos procurar, então, o que é esse regime interpretativo, esse guia de interpretação que a DPF 130 nos traz e é o guia do dia a dia de um advogado, do juiz, do promotor, enfim, dos operadores do direito que queiram entender como é que lida com a questão da liberdade de expressão no Brasil. Para a gente entender em que nível a gente vai falar, é importante a gente ressaltar que, por exemplo, é uma frase do ministro Aires Brito, que é o relator da DPF 130, que ele fala que o regime constitucional brasileiro é um regime da liberdade da informação jornalística. Então, a prevalência da liberdade, a importância da liberdade, ela é destacada desde o começo e ela tem que ser uma regra de pensamento para a gente. O que significa, então, por exemplo, esse regime de liberdade da informação jornalística? Significa, e isso está escrito na DPF, na voz do ministro Aires Brito, mas que foi julgada por todos os ministros que compunham o Supremo Tribunal Federal à época, foi julgada pelo Pleno, significa que na ponderação de direitos, e isso é o que acontece na liberdade de expressão, ou seja, de um lado, tem o bloco dos direitos da liberdade de expressão, o direito de poder falar, de divulgar um dado, de poder fazer uma crítica, de ter seu sigilo de fonte resguardado, enfim, esse bloco da atividade, aqui eu posso até acabar falando da atividade de imprensa, mas a gente está querendo falar no sentido amplo de atividade de expressão, de divulgação da informação, existem direitos a ser protegidos. E existem direitos igualmente considerados, a gente viu lá nos incisos do artigo 5º da Constituição, que visam a proteção da honra, da intimidade, da vida privada, da imagem, do nome das pessoas, e que podem ser expostos a partir da atividade jornalística, a partir da atividade de informação. O que diz a DPF 130, o que dispõe a DPF 130? Que entre esses dois blocos normativos, o bloco da liberdade de informação tem precedência. Não significa que vale um, não vale o outro, eu vou afastar a aplicação da intimidade, da vida privada. Não, mas significa que a precedência é da liberdade de expressão. Então, nas palavras do ministro Aires Brito, significa que a incidência é a posteriori do segundo bloco de direitos para o efeito de assegurar o direito de resposta, assentar a responsabilidade penal, civil ou administrativa, e entre outras consequências do exercício da liberdade de imprensa. Mas vejam, quem fica a posteriori é a proteção do bloco da intimidade, vamos dizer assim, da vida privada. Primeiro, se exerce a liberdade de expressão e se houver abuso nesse exercício, aí se vão usar os mecanismos igualmente jurídicos de reparação desse abuso. Mas a precedência do bloco da liberdade de expressão significa isso, a reparação, se precisar, se for o caso, é a posteriori. Então, um limite a gente tem, né, já, um roteiro interpretativo, a precedência do bloco da liberdade de expressão com relação a outros blocos que devem ser igualmente garantidos do ponto de vista constitucional. Tem um outro elemento aqui que a gente pode acrescentar no que é a liberdade de expressão no Brasil. É a proteção não apenas da disseminação da informação, mas da veiculação de opiniões críticas sobre qualquer cenário existente do ponto de vista social, econômico, político, enfim, sobre qualquer aspecto da vida. Se a gente volta lá como a democracia como um governo de opinião pública, não é possível que a atividade de informação, de imprensa, de expressão do pensamento, tenha que ser obrigada a se limitar a apenas divulgar o dado. É importante que se dê também a opinião crítica que determinada pessoa tem sobre esse assunto para despertar o debate, não apenas porque a população vai concordar, vai discordar, que as outras pessoas que vão ouvir vão achar que então a partir do momento a opinião crítica equivale. Não, para disseminar o debate, democracia e debate precisam ser coisas interligadas, precisam ser elementos interligados e a garantia da liberdade de expressão permitindo a opinião crítica também potencializa essa possibilidade de debate e de uma escolha eleitoral ou nos atos da vida política mais consciente. É isso que se busca com a liberdade de expressão. E notem que tem um outro viés dessa questão da possibilidade de opiniões públicas, de divulgar opiniões críticas, que é a garantia de que não há apenas a versão oficial dos fatos. a partir do momento que há várias fontes de informação, múltiplas fontes de informação sobre o mesmo fato, um concordando com ele, o outro discordando, o outro achando que mais ou menos aqui acertou, ali errou, é nesse momento que se dá a alternativa à versão oficial dos fatos. E é assim que a gente constrói o verdadeiro debate da democracia. A gente não vai precisar ficar repetindo o jeito que o governo ali definido quer que as coisas sejam lidas. É só assim que a gente vai poder falar de responsabilidade, de representação, enfim, de todos os outros critérios da democracia. Mais um elemento de interpretação que a DPF 130 traz. Lembrem, já é necessário uma procedência da liberdade de expressão com relação aos outros direitos de intimidade. E mais ainda, está escrito isso na DPF. É preciso haver uma preocupação com a proporcionalidade das indenizações. Então, ainda que tenha havido abuso no exercício da liberdade de expressão e que seja preciso reparar aquela esfera de intimidade, de vida privada, enfim, que aquela pessoa, uma determinada pessoa sofreu por conta da atividade de liberdade de expressão, diz expressamente a DPF 130, é preciso haver um cuidado com a fixação desse tipo de indenização, desse tipo de penalização, para que uma indenização excessiva não acabe por inibir a própria atividade de imprensa, ou seja, ou jornalística em geral, ou seja, para que, por medo de uma nova indenização desse tamanho, as pessoas deixem de falar. Esse é um jeito de inibir a imprensa, essa é uma maneira transversa de se exercer censura. e ela não cabe no ponto de vista do ordenamento constitucional brasileiro, não cabe porque a interpretação que o Supremo Tribunal Federal fez em controle concentrado da liberdade de expressão, ou seja, aplicável a todos, diz sobre a necessidade de modicidade, de proporcionalidade entre a atividade de imprensa e a possível indenização necessária pelo exagero por ela cometido. Essa questão da modicidade, essa questão da tolerância, de barrar a excessividade fica mais clara ainda e é mais reforçada ainda na DPF quando a gente fala de agente público, principalmente o agente político, mas o agente público em geral. Por quê? Entender o STF e que a Constituição deve ser lida sob o seguinte aspecto, o agente público, o agente político, ele necessariamente está mais submetido à vigilância da sociedade. Os atos por ele praticados causam mais suspeitas, mais interesses, mais cuidados do ponto de vista da sociedade. Então, a ele, a esfera de proteção dele com relação à liberdade de expressão é um pouco mais mitigada. Ele precisa estar preparado para não ser tão suscetível a uma crítica. A crítica ao agente político, às vezes, pode ser mais ferrenha do que uma pessoa que ninguém sabe quem é, que não exerce mandato político, que não lida com dinheiro público. A crítica ao agente público, ela é mais forte, ela pode ser mais forte, por exemplo, diz a ADPF, do que as outras pessoas, as pessoas em geral. A liberdade de expressão pode incidir de maneira mais fortalecida com relação à vigilância dos atos do agente político. E aí, também, é importante se estabelecer essa modicidade. É claro que o agente político não é porque ele é um político ou ele é um agente público em geral, uma autoridade pública, que ele deixou de ter honra, intimidade e vida privada. Mas, nessa relação, mesmo que haja violação, por exemplo, de novo, a modicidade de humanização deve ser considerada, porque é natural que as pessoas se interessem pela vida pública. até porque, em grande parte, essas pessoas podem estar gerindo o dinheiro público que é do povo. Então, mais um cenário interpretativo. Quando se tratar de agente público, o fortalecimento da proteção da liberdade de expressão ainda é mais expressivo, tanto do ponto de vista do que se pode fazer, do que se pode vigiar, tanto quanto do ponto de vista de uma possível indenização. além disso, a gente tem uma outra questão bastante importante e o ministro Ares Brito traz na DPF 130, numa das frases que para mim são as mais bonitas do ponto de vista jurídico da liberdade de expressão, que é que a vedação de censura é total. Hoje em dia, numa democracia, a gente não consegue imaginar que um órgão do poder executivo, como acontecia na época da ditadura aqui no Brasil, pudesse avaliar previamente um programa ser veiculado, um filme ser exibido, mandar-se tirar uma revista de circulação, enfim. Mas a gente sabe que ao judiciário foram dadas várias possibilidades de ordenar que algumas medidas sejam tomadas. E o ministro Ares Brito, o STF, aqui na DPF 130, chama a atenção para que essas práticas também não sejam realizadas, porque ele diz que não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do poder judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional, inconstitucional da prestigitação jurídica. Ou seja, a proteção da liberdade de expressão é inclusive com relação a uma ordem judicial, vale dizer de alguma maneira, não é porque o juiz mandou violar a liberdade de expressão que o sistema constitucional brasileiro abarca esse tipo de violação. É necessário que se proteja não pela metade, de uma maneira ampla a liberdade de expressão. Com relação à liberdade de expressão, a gente tem uma questão a ser respondida. É possível propor uma ação judicial para impedir a divulgação de uma notícia? Olha, diante de tudo que a gente viu desse roteiro interpretativo da liberdade de expressão, a gente pode dizer que a regra é que não é possível propor uma ação judicial para impedir a divulgação de uma notícia. Porque, lembrem-se, no cenário de predisposição de precedência do bloco da liberdade de expressão com relação à intimidade e à vida privada, significa que os abusos da liberdade de expressão vão ser resolvidos a posteriori. Ou seja, não é possível pedir que não se divulgue a notícia, que não se exiba o programa, enfim, aí a notícia lá do censo, que não se publique, é mais difícil de controlar, mas que não se publique na internet, no blog, tal, determinada notícia porque ela vai violar, ela vai violar os direitos daquela pessoa. a regra é da predisposição da precedência da liberdade de expressão. Então, se ela violar, haverá indenização, direito de resposta, todas as medidas que a ordem constitucional também dá conta. Mas, em regra, não é possível o ajuizamento de uma ação judicial com essa possibilidade. Vejam, é o que se fala na DPF 130, a liberdade de imprensa não pode ser pela metade, então, não dá para agora não conseguir mais poder pedir para o Poder Executivo, mas poder pedir para o Poder Judiciário para impedir a veiculação de conteúdo, de informação, de informação jornalística. Até porque a gente, em regras, pode saber o tema que vai ser tratado, mas a gente não sabe como aquele tema vai ser tratado. A gente não sabe se vai ser contada a história sobre esse ou outro ponto de vista. É preciso se ver a notícia, é preciso se assistir ao programa, ouvir o programa de rádio para no caso concreto avaliar se houve divulgação de informação mentirosa, se houve ofensa, se houve abuso. É só com o caso concreto que dá para avaliar qual foi a extrapolação da liberdade de expressão. E se uma ação judicial proibia a divulgação da informação, nunca vai se saber como é que ela ia ser divulgada para saber se ela realmente violava ou não. Então, pelo roteiro interpretativo que a DPF 130 traz para a liberdade de expressão, a regra é não é possível o ajustamento de uma ação judicial para impedir a divulgação de uma informação. Apesar de não ser possível, a gente vê todo santo dia isso acontecer, liminares serem deferidas e é aí que a gente tem que se proteger com a força interpretativa da DPF 130. feitas as considerações, vamos então tentar dimensionar um pouco mais, já que a gente não tem lei sobre isso e o nosso sistema é muito próprio de lei, vamos tentar dimensionar um pouco ainda mais esses critérios da forma de expressão, da forma de divulgação de notícias de como se pode exercer a liberdade de expressão. A gente já sabe da precedência do bloco da liberdade de expressão, a gente sabe que as indenizações ainda assim devem ser módicas, que o agente político ele está mais submetido à vigília da sociedade, ao exercício da liberdade de expressão do que as pessoas ditas aqui comuns. A gente sabe que nem o judiciário pode arrogar para si essa figura de censor, de julgar o conteúdo que pode ser publicado, divulgado ou não. Mas, a gente pode também tentar achar critérios mais objetivos porque ninguém entra com uma ação judicial dizendo eu não quero que falem de mim. Ninguém faz isso. Não é isso. O argumento vai ser será divulgada uma informação ofensiva, será divulgada uma informação inverídica, será divulgada uma informação que na minha condição de pessoa pública ou não pública o dano vai ser irreparável. É isso que se discute. Então, vamos tentar achar de densificar um pouco mais ainda esse roteiro interpretativo. E uma maneira que a gente pode fazer isso, uma maneira facilitada de fazer isso é pela lição do ministro Barroso. Ele tem isso publicado em doutrina, mas ele também resumiu isso de uma maneira bastante pontual que nos ajuda a interpretar na reclamação 18638 em que ele julgou um pedido de liminar. ele coloca seus oito critérios de um exercício correto, um exercício condicional da liberdade de expressão. E o primeiro deles é a veracidade da informação. O que ele diz é a informação que gosta de proteção condicional para ser divulgada é a verdadeira, não é qualquer informação. E aí, vamos lá, o que é essa informação verdadeira nos dias de hoje? Ele faz essa avaliação, eu acho que é bastante importante que vocês tenham acesso a esse voto, a essa decisão, porque ela é um roteiro mesmo de interpretação, mas o que ele diz é, no âmbito da expressão das ideias, no âmbito da plena liberdade, do dia a dia, de atingir a sociedade, atingir as pessoas, de eu poder me comunicar com quem está próximo, com quem eu quero influenciar, no dinamismo do mundo moderno, da complexidade das relações, é impossível exigir a plena verdade já julgada e transitada em julgada com relação a determinado fato. Se a gente exigisse isso, a imprensa, por exemplo, não poderia noticiar nada, porque até se concluir um julgamento, apurar todas as provas, entender as intenções, por exemplo, são 10 anos, com sorte, 3 anos de julgamento. E aí, o conteúdo da notícia já passou, ele não faz mais sentido, ele não faz o mínimo sentido na dinâmica da velocidade das relações. Então, o que ele diz que a informação jornalística que pode ser divulgada, que é considerada verdadeira, é, na verdade, a informação verossímil e plausível. O que significa isso? Precisa haver a certeza absoluta de que aquilo é verdade, que nunca haverá provas em contrário? Não. É preciso que a informação veiculada seja verossímil, ou seja, você vai falar sobre a vida de um agente público, que outras condutas dele, que as pessoas envolvidas naquela notícia, que seja razoável isso, um exemplo do absurdo, mas para vocês entenderem o que é verossimilhança. Não dá para dizer que o governador do Estado tal foi se encontrar com ETs para dar um golpe alienígena no país, no Estado, onde seja. Por que não dá? Porque não é verossímil se encontrar com ETs. Então, se não conseguir provar depois, não interessa, porque a veracidade da informação já foi maculada por uma questão de verossimilhança e também de plausibilidade. Ou seja, eu fui ali, eu apurei e esse é o dado mais importante, houve uma responsabilidade da apuração dos fatos, não é um boato, é uma apuração dos fatos. Eu tenho uma fonte fidedigna, ainda que eu não possa revelá-la, eu avaliei algumas situações que faziam referência à minha informação e elas também fazem sentido. É verossimilha e plausível que isso tenha acontecido. Eu tive o cuidado na apuração jornalística. Feito isso, atendido o critério da veracidade do ponto de vista da liberdade de expressão. Uma outra questão que o ministro Barroso destaca é a forma de obtenção dessa informação. A informação precisa ser verdadeira e ela precisa ter sido obtida por meios lícitos. Não adianta ser verdadeira uma informação que foi obtida sob tortura, sob invasão em domicílio, por meio de roubo, furto. Nada desse tipo de informação pode ser considerada como protegida porque ela viola uma série tão grande de direitos e de proteções e garantias igualmente fundamentais para ser obtida que ela não pode ser privilegiada. A divulgação da informação precisa também de responsabilidade, precisa da veracidade e precisa da licitude dos meios pelos quais ela foi obtida. A gente consegue pensar o quanto é mais natural num caso de uma interceptação telefônica ilegal, uma evasão de domicílio, o quanto é ilícita aquela informação, o quanto o meio de sua obtenção é ilícita. Mas e o sigilo da fonte? A gente acabou de ver que o artigo 5º também privilegia, também garante o sigilo da fonte da informação quando necessário para a informação, a divulgação da informação. E como que a gente vai saber então como é que se deu essa obtenção? Se eu não posso contar quem me deu. Essa é uma das grandes discussões que hoje em dia tem se dado no âmbito da liberdade de expressão no Brasil até por conta de todas as operações da polícia que acabam resultando em algum vazamento de informação, de processos que estão sob sigilo, enfim. A gente tem um caso concreto que apesar de ser um caso concreto dialoga diretamente com a DPF e nos dá uma linha de interpretação que é de um jornalista do interior de São Paulo que recebeu algumas informações do que ao que parece um processo que estava submetido a sigilo, sigilo processual. E a grande questão é que ele acabou sendo indiciado ou se pretendia que ele fosse indiciado por ele ter violado o sigilo processual. Mas ele não era parte do processo. Ele recebeu essa informação de alguém. E aí, o que ele começou a ser pressionado e é o que relata a associação que defende seus interesses é que, então, ele estava sendo pressionado para divulgar quem deu essa informação para ele. nas palavras normais, quem vazou essa informação para ele. E aí, na verdade, acabou, esse processo dele acabou não tendo continuidade porque se percebeu que obrigá-lo a contar quem deu a informação para ele seria violar o seu sigilo de fonte constitucionalmente garantido para que ele exerça a liberdade de expressão. Mas aí se tentou por via transversa violar o sigilo telefônico. Se pediu autorização para violar o sigilo telefônico dele para saber com quem ele tinha falado e assim tentar descobrir quem teria dado essa informação para ele. Essa última parte que foi objeto de uma reclamação constitucional decidida também em sede de eliminar pelo ministro Lewandowski. Eu acho que ela, acredito até que ela nem foi distribuída depois para ele, mas ele deliberou por conta do regime de plantão. Foi em janeiro desse ano. e aí ele concedeu eliminar por quê? Porque diante de uma situação que se está prestes a violar a garantia constitucional de sigilo de fonte, pode-se cometer uma afronta muito grande à liberdade de expressão. Pode-se comprometer à liberdade de expressão que tem precedência com relação à sua manifestação, que tem que ser valorizada. Então, nesse contexto, o sigilo é uma restrição, a liberdade de expressão é. O sigilo de fonte, perdão, o sigilo processual é entendido, o ministro Barroso traz isso na reclamação que a gente está analisando, ele é entendido como uma restrição no meio de obtenção das informações jornalísticas. Mas, quando se pretende para descobrir quem violou o sigilo, porque quem não é parte do processo, nem agente público, não pode violar um sigilo porque não está submetido a ele, se tenta violar o próprio sigilo da fonte, se cria um mal maior do que tentar apurar isso de outra maneira. é nessa linha que essa liminar foi deferida e é nessa linha que vale também a gente pensar sobre o sigilo da fonte e o sigilo do processo. Eu acredito que a gente vai ter bastante coisa para frente com essas novas discussões que vão densificar melhor para a gente a questão do sigilo processual como um meio lícito ou ilícito, enfim, de obtenção das informações jornalísticas e de exercício da liberdade de expressão. Além desses dois requisitos que a gente viu, que a gente viu que é a veracidade da informação e a licitude da obtenção dos seus meios, o ministro Barroso relaciona vários outros, como, por exemplo, a condição da personalidade daquela pessoa que vai ser referida numa informação, informação jornalística, uma crítica, enfim, num meio de liberdade de expressão. Lembrem-se, como a gente viu, o fato da pessoa ser pública ou privada muda o quanto se pode falar sobre ela ou não. O fato de ser uma personalidade pública dá uma amplitude maior para a liberdade de expressão e para a liberdade de crítica do que uma pessoa pública. Mas, ainda assim, ainda no caso de uma pessoa pública, é importante levar em conta também para saber se está sendo regularmente exercida a liberdade de expressão o local narrado no fato, o local a que se refere a notícia. De outra maneira, se foi violada a intimidade ou não da pessoa. Seja uma personalidade pública porque é artística, seja uma personalidade pública porque é política, o local de que se trata a notícia também é relevante. Não dá para invadir, ainda que não se invada a casa da pessoa, mas se coloque uma câmera escondida dentro da casa da pessoa e dizer que porque ela é pública, tudo poderia. É nessa linha que o ministro Barroso diz que o local do fato também interessa para saber se se excede ou não o exercício da liberdade de expressão. Também não dá para a pessoa andar na rua e não querer que alguém a fotografe, ainda mais quando ela é uma pessoa pública. É esse equilíbrio que a gente precisa buscar. É importante também a gente entender a natureza do fato. A que se refere esse fato? Uma decisão política que essa pessoa tomou é uma declaração que um artista deu, por exemplo? E mais ainda, o interesse da notícia. O interesse da notícia, se a gente pensar do ponto de vista da democracia, é tudo que pode fomentar o debate. Não pode o judiciário, por exemplo, antes até de ler a notícia, dizer, ah, mas eu acho que isso não precisa ser discutido em sociedade. Porque é a própria sociedade, ela mesma, que precisa resolver o que ela vai discutir em sociedade, o que ela vai discutir ou não, quais fatos ela vai fazer serem relevantes para a discussão e formação da opinião crítica ou não. Por isso que a ausência de interesse público não pode ser um motivo da concessão de uma liminar, por exemplo, para a não divulgação de uma notícia. É necessário que se noticiem fatos relevantes, mas do ponto de vista de todos aqueles que podem fomentar a formação de um juízo crítico pela sociedade. Além disso, e também, ainda que na reclamação 18638, são os critérios que o ministro Barroso traz, ele coloca, da mesma maneira que a DPF, a importância de que se dê preferência às sanções posteriores no exercício da liberdade de imprensa. Ou seja, é importante que não se tenha como regra proibir divulgação, proibir previamente a divulgação, que se tenha como regra a reparação de eventual dano, mas que não proíba a divulgação. E sobre essa questão, mais essa parte da liberdade de expressão, a gente tem uma outra pergunta. O que fazer quando uma reportagem divulgar uma informação inverídica? Vejam, a gente está aqui avaliando esses critérios interpretativos e que fique claro e que a DPF deixou isso claro, a importância da liberdade de expressão não exclui outros direitos constitucionais igualmente garantidos. Então, o direito à intimidade, a vida privada, a honra, o nome, a imagem, também são direitos constitucionalmente garantidos e que precisam encontrar uma dimensão de proteção. O que acontece? No caso de uma informação inverídica, por exemplo, que pode seriamente comprometer a honra de uma pessoa, o que fazer? A gente acabou de ver, não é para ter uma proibição prévia, eu preciso correr o risco de sofrer o dano e é essa a regra da liberdade de expressão mesmo, essa é a regra consagrada constitucionalmente. Então, como que eu posso fazer valer o meu direito de proteção à honra, por exemplo? por meio de ações reparadoras. A Constituição, da mesma maneira que ela consagra a liberdade de imprensa, ela consagra essas medidas reparadoras, como o exercício do direito de resposta, como uma responsabilização cível, com a fixação de uma indenização, uma responsabilização criminal, ou, dependendo do caso, até uma responsabilização administrativa. Existem alguns tipos de veículos de comunicação social que eles têm um regramento do ponto de vista do direito regulatório muito mais próximo, sem a regra da liberdade plena. Então, ali, eu posso pensar até numa possibilidade de responsabilização administrativa. O que é importante a gente entender, ainda que seja inverídica e ainda que isso cause alguma consternação, quando se diz que a regra da liberdade de expressão, a regra constitucional da liberdade de expressão é a liberdade da informação jornalística, também se impõe a regra de que os danos sejam reparados a posteriori. Então, se publicada uma informação inverídica, primeiro, é necessário provar que ela é inverídica, porque, vamos lá, a inveracidade do ponto de vista ali que o ministro Barroso trouxe, da falta de verossimilhança e falta de plausibilidade. Então, se eu acho que ela é inverídica porque contou um ponto de vista mas acabou não contando o outro, mas tudo que está escrito ali pode não ser toda a verdade mas também não é mentira, ela não é inverídica. Ela só foi por um caminho de verossimilhança que se comprova plenamente mas que não me agrada. Isso não é inverídico. Se for mentira, se for alguma coisa sem qualquer respaldo, que não fazia o menor sentido, a reunião do governador citado com os ETs, por exemplo, se for mentira, a única maneira de se socorrer para ver garantidos seus direitos de intimidade, de honra, de vida privada garantidos, é por meio de ações reparatórias. Está no ponto de vista do direito de resposta que apesar de não regulamentado, é considerado que pode sim já ser aplicado porque está garantido no texto condicional ou pelas ações indenizatórias, responsabilização criminal, um crime de calúnia, injúria ou difamação, por exemplo, ou quando for, dependendo do veículo, algum tipo de responsabilização administrativa. Feitas essas considerações, a gente passou pela primeira parte, pela parte mais teórica da proteção da liberdade de expressão. A gente tentou achar aqui um guia interpretativo da liberdade de expressão. Por quê? Porque nós vimos, e aqui a gente já faz um resumo do que a gente viu até agora, nós vimos que na democracia é importante a liberdade de expressão porque ela é um governo da opinião pública. É preciso se formar uma opinião pública para se existir numa democracia. E vimos também que na situação do Brasil, a positivação infraconstitucional não existe ou existe de uma maneira muito tímida porque a lei de imprensa, a antiga lei de imprensa de 1967, foi considerada não recepcionada pela ordem constitucional brasileira. Onde se decidiu isso foi na DPF 130 e a partir daí nós não temos um diploma infralegal que dê conta da liberdade de expressão. Nós temos as regras interpretativas da DPF 130 e nela se diz que a liberdade de expressão tem precedência numa relação de ponderação de direitos que é necessário que se veiculem fatos verossímeis e plausíveis que é necessário que os fatos noticiados comentados divulgados sobre os quais se falam tenham interesse público mas que se interprete isso da maneira mais ampla que melhor favoreça a democracia. Vimos também que quando se trata da figura do agente político a liberdade de expressão ganha uma força maior ainda obrigando estabelecendo que se tenha uma maior tolerância do agente político com relação a liberdade de expressão com relação a atividade de imprensa atividade jornalística sobre os fatos em que ele esteja envolvido e que ainda que tenha havido um exagero da liberdade de expressão da liberdade de imprensa que a reparação disso principalmente no caso do agente político observe uma cláusula de modicidade porque é natural que houvesse interesse pela atividade do agente político do agente público em geral feitas essas considerações a gente encerra a nossa primeira parte da relação entre democracia e liberdade de expressão eu agradeço a companhia de vocês e espero vocês na próxima aula quando continuaremos a falar de casos mais específicos da liberdade de expressão tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e-mail A CIDADE NO BRASIL